A medida que a era digital amadurece, a segurança cibernética evooe e as vulnerabilidades do software diminuem. Mas as pessoas, como indivíduos, estão mais expostas hoje do que nunca. Já é a nossa segunda edição, já fizemos o ano passado a conferência, a nossa primeira edição, esta é a segunda e já temos assegurada pelo menos mais dois anos, que já está em planeamento, portanto é para continuar. No contexto de privacidade e segurança digital, o invasor viola as defesas para aceder a dados e recursos confidenciais. Não são novas as ameaças à cibersegurança em Portugal. Os números têm vindo a crescer. Nos últimos anos, entre 2010 e 2017, os crimes aumentaram em 96%. A ULP recebeu o evento Digital Privacy and Security Conference para abordar estas temáticas. Major Rogério Raposo, representante do Centro Nacional de Cibersegurança, abordou a temática Current Situation of Cybersecurity in Portugal. Na sua elecção, aborda este fenómeno. Contactaram-me diretamente e ao centro, o professor Hugo Barbosa, e com muito gosto aceitamos o convite. Sempre que temos possibilidade, sempre que somos convidados e podemos estar nestes fóruns académicos é importantíssimo e com muito gosto aceitamos. Do ponto de vista comportamental é nós assumirmos que a segurança no ciberespaço também é segurança, não só a parte física, mas também a parte da cibersegurança. E é um desafio tremendo para as organizações e para o país como um todo, que é os recursos, recursos essencialmente humanos. A capacidade de os ter e de os reter e de os manter atualizados e formados, isto aos novos, mas também de requalificar os recursos que já temos a trabalhar nestas áreas, de lhes dar mais esta sensibilidade para esta área da cibersegurança. Eu creio que será um dos maiores desafios que não só Portugal, mas qualquer Estado tem neste momento pela frente. Tito de Moraes, fundador do Miúdo Seguros na Net, falou sobre o Mindhacking. Eu hoje vou falar de engenharia social e vou referir sete princípios de engenharia social que os hackers, os piratas informáticos utilizam para levar os utilizadores a fazerem ações, a terem determinado tipo de ações que resultam contra si próprios, contra os próprios utilizadores, em benefício de quem instiga esse tipo de ações. Obrigado. Obrigado.